ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Vereador de Eiru Nepe causa acidente na Constantino Neri ao furar sinal vermelho. Polícia suspeita que ele estava dirigindo sob efeito de álcool. Totalmente embriagado, não aguentava nem sair do carro. Ex-primeira-dama do Estado é libertada após cinco dias de prisão temporária, determinada pelo juiz da Operação Vertex. Ned Miasis foi liberada porque o período da prisão temporária de cinco dias venceu durante a madrugada de hoje. E como não foi prorrogada, ela foi solta. Em Palmas, no Tocantins, governadores da Amazônia discutem proposta de Bolsonaro para mineração em terras indígenas e em áreas de conservação. É isso que nós defendemos, conservação do meio ambiente, disso daí a gente não abre mão, entendendo que a legislação ambiental precisa ser respeitada, mas que o nosso povo precisa de desenvolvimento. E no futebol, o Nacional enfrenta daqui a pouco na Arena da Amazônia o Maitá do Acre pela Copa Verde. Amanhã tem Manaus Futebol Clube contra o Jacuipense. A vitória garante o time na final da Série D. Eu sou Alex Costa e este é o Jornal em Tempo, que está começando agora. Olá, muito boa noite para você. Um vereador do município de Eirunepé, na região do Rio Juruá, causou um grave acidente hoje cedo na Avenida Constantino Nery. Na colisão, um carro chegou a capotar no meio da avenida e complicou o trânsito da região. Alexandre Araújo Menezes é suspeito de dirigir sob efeito de bebida alcoólica no momento do acidente. Ele furou o sinal vermelho e bateu no carro do biólogo José Lio Vanderlei. Ele acabou furando o sinal vermelho e a gente se chocou debaixo do sinal. José Lio estava acompanhado da esposa, que sofreu uma fratura no braço direito e ferimentos leves no resto do corpo. O vereador suspeito de dirigir embriagado teve ferimentos leves e todos foram encaminhados ao hospital 28 de agosto e não correm risco de morte. Neste ano, conforme dados do Detran, mais de 1.100 motoristas foram flagrados dirigindo-se sob efeito de álcool, um aumento de 177% em relação ao ano passado. No início do ano, o vereador foi denunciado pelo Ministério Público por apologia ao crime, quando divulgou um vídeo no qual aparece enaltecendo uma facção criminosa. Ele também foi acusado por abusos de menores ao aparecer em um outro vídeo na internet dentro de um motel com uma jovem de 17 anos. E um outro acidente de trânsito aconteceu hoje cedo, dessa vez na ponte jornalista Felipe Dal. Um carro bateu de frente com um outro veículo e capotou na pista. Um médico que não foi identificado e dirigiu o veículo foi arremessado da cabine, pois não usava o cinto. Ele sofreu ferimentos nas costas e está internado no Joventina Dias. Freou, mas bateu. Se ele não freasse, ele tinha passado para lá, tinha caído um d'água, então ele tinha morrido. Este vigilante viu toda a ação e diz que o carro do médico quase caiu no Rio Negro. Se não fosse a mureta aqui, ele tinha atravessado para o outro lado do rio. Ele tinha caído dentro do rio. Novamente, temos um caso de acidente de trânsito causado por um cidadão suspeito de dirigir sob efeito de álcool. Para piorar, este condutor é vereador no município de Eirunepé. Deveria dar o exemplo, mas só acrescentou um item na ficha para lá de complicada mantida por ele, onde há denúncia de apologia de organização criminosa e exploração sexual de menores. Independente dessa ficha, chama a atenção, neste caso, ele ser mais um número, numa triste estatística. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, em 151 operações da Lei Seca, flagrou-se mais de 1.100 pessoas dirigindo bêbadas. Estas foram as flagradas. Outras, milhares, escaparam das fiscalizações usando aplicativos. Em números gerais, temos em 2019 uma epidemia deste problema. Em comparação com 2018, o crescimento do número de casos foi da ordem de 177%. É muita gente colocando em risco a própria vida e a vida de outros. Por fim, uma dica. Hoje é o dia mundial da cerveja. Aproveite e faça como Angélica. Vá de táxi. Uma boa noite. Ou de Uber, não é? Esse foi o editorial do Jornal em Tempo com o jornalista Gerson Severo Dantas. E pela segunda vez em 12 dias, a ex-primeira-dama do Amazonas, Nege Miasis, foi liberada pela Justiça Estadual. Os detalhes desse novo habeas copos você confere agora com a repórter Gabriela Moreno. Nege Miasis foi liberada porque o período da prisão temporária de cinco dias venceu durante a madrugada de hoje. E como não foi prorrogada, ela foi solta. Ela estava na unidade prisional desde o dia 31 de julho, investigada por corrupção passiva, lavagem de capitais e organização criminosa. A esposa do ex-governador do estado, Amar Aziz, tinha sido presa pela segunda vez. No dia 19 de julho, ela e três irmãos do senador Omar foram presos durante a Operação Vertex da Polícia Federal. E dois dias depois, no dia 21, ela foi liberada. Foi quando, no dia 31, foi presa novamente. De acordo com a PF, Nege Miasis e os irmãos do senador recebiam entradas de dinheiro em espécie ou em negócios simulados ou superfaturados para ocultar o esquema de lavagem de dinheiro. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Gabriela. E o motorista de aplicativo foi baleado e o passageiro dele assassinado ontem à noite na Zona Oeste da capital. Rodrigo da Silva Cavalho, o Batata, de 33 anos, foi executado com diversos tiros de pistola dentro do carro. Isso tudo aconteceu na Travessa Abraão Cardoso, na Compensa. O condutor do veículo tinha acabado de buscar o passageiro, o alvo dos criminosos, quando foi perseguido pelos atiradores em uma motocicleta. Rodrigo Neves Azevedo, de 25 anos, trabalhava como motorista por aplicativo há um ano. Ele foi atingido com um tiro no quadril e levado pelo SAMU ao hospital 28 de agosto. Ele permanece internado. A polícia acredita que o assassinato tenha sido motivado por um acerto de contas. E veja a seguir. A mineração em terras indígenas é tema de encontros de governadores da Amazônia, que acontecem em Palmas, no estado de Tocantins. Agora são 18 horas e 25 minutos, o Jornal em Tempo volta já.